Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou estar ensinando para vocês como se faz a atualização 1.8.80 Então galera, já deixe seu like, inscreva-se no meu canal e vamos que vamos! Então galera, para fazer qualquer atualização, se certifiquem que a bateria tem mais de 50% de carga eu sempre deixo com 100%, tanto dela como do rádio. Então, uma coisa muito importante, sempre fazer, em todas as versões de atualizações, sempre fazer a atualização do Phantom primeiro e depois do rádio, sempre nessa sequência. Aconteceu na penúltima atualização, a 1.7.0060, algumas pessoas andaram atualizando primeiro o rádio para depois o drone e perderam a comunicação entre a câmera e o rádio, e o app. Então, sempre atualizar o Phantom primeiro, para depois atualizar o rádio. Então, vamos lá! Então galera, primeiro vocês baixam o firmware no site da DJI, conforme o modelo do seu Phantom. No meu caso, eu vou estar atualizando o Phantom 3 Advanced. Então, eu vou em Phantom, em Advanced, em Download. Aqui tem a atualização 1.8.80. Então, eu venho em Zip e clico. Então, eu vou precisar de um leitor de cartão, tá? Eu retiro o cartão do Phantom. Eu coloco no leitor. Eu pego e copio o arquivo PIN no cartão, tá? Demorando um pouquinho, eu vou estar adiantando o vídeo rapidinho. Tá, galera? Então, entra no site, baixa conforme o modelo do seu Phantom, e extrai o arquivo PIN e cola no cartão. Copia e cola no cartão, tá? Então, tá aqui ele. Eu vou estar ejetando o cartão. Então, galera, primeira coisa. Retirem as travas do guimão, tá? As minhas travas são originais. Se vocês tiverem outro tipo de trava, estejam retirando também, tá? E liga o Phantom, tá? Tá? Ele vai começar o processo de atualização, vai começar a bifar esses bifes contínuos, e agora ele está fazendo o processo de atualização. Então, eu vou marcar o tempo, quanto tempo ele vai demorar, tá? Então, agora terminou o processo de atualização. Então, tá? Terminou o processo. Então, eu desligo o drone. Desliguei. Retiro o cartão. E vou ver o resultado, né? Então, eu venho aqui no arquivo txt e vejo o resultado aqui, tá? Então, o resultado foi sucesso, tá? Atualização 1.8.0080 upgrade sucesso, tá? Então, legal. Então, eu pego e deleto os dois arquivos aqui do cartão. Deletei. Ejeto o cartão. Eu deletei porque não vai ter atualização das baterias. É somente do Phantom, tá? Então, eu coloco de volta no quarto. Agora, a gente vai para a atualização do rádio. Então, atualizando o rádio agora. Então, para atualizar o rádio, a gente vai ter que estar conectado à internet. Vamos lá. Ligo o rádio. Ligo o Phantom. Então, aqui em Overall Status, está escrito Update Required. Eu venho e clico em cima dele. E ele está me dizendo que o RC, que é o controle, está necessitando de atualização. Então, eu venho em Download Filmware. E ele começa o download. Então, agora ele vai demorar o tempo da sua internet, né? E vai baixar todo o arquivo. Vai chegar em 100% e daí a gente faz a atualização do rádio. Então, eu vou estar aguardando aqui a fazer o download. Vai demorar um pouco. Vai depender, como eu disse, da sua internet, né? Então, galera, finalmente terminou. E baixou em 100%. Agora, eu clico em Start to Upgrade, tá? Então, vamos lá. E ele começou a atualizar. A luz fica azul e emitindo esses biques. Então, terminou aqui, tá? Os cachorrinhos aqui. Ah, liguinho. Tá? Estão querendo aparecer aqui também. Então, olha lá para a câmera. Está atualizado aqui, tá? Então, a luz ficou verde, terminou e no final emite o aviso aqui de Delete Filmware Package. Então, eu venho e deleto ele, tá? Então, beleza. Fecha aqui. Está dizendo para mim desligar ele e religar ele novamente, né? Então. Vou botar aqui desligando. Vou botar aqui desligando. Vou botar aqui desligando. Então, vamos ver como que ficou a atualização. Então, galera. Ficou na seguinte versão. O app ficou no A2.7.2. O drone, o Phantom, ficou na versão 1.8.80. E o remote controller na versão 1.6.0. Então, galera. O que que essa atualização veio a melhorar, tá? Vou estar mostrando para vocês. Então, ela melhorou a estabilidade da aeronave. Ela otimizou os parâmetros do gimbal. Fixou as imagens que estavam dando problema em 2.7. Foi resolvido. E o problema de transmissão foi criptografado e melhorou bastante. E, galera, uma coisa muito importante. Em todas as atualizações, atualize primeiro o Phantom para depois o rádio. Tá bom? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Inscreva-se no meu canal. E até semana que vem com mais um vídeo. Valeu, galera! E aí E aí E aí Obrigado.